Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, sabe aquela vontade que você tem de fazer almôndegas? Aí você pensa assim, ai meu Deus, vou ter que amassar almôndegas, vou ter que fritar, fazer o molho, ai que difícil. Nada disso. Hoje quero passar para vocês passo a passo almôndegas, tá? Com muita calma e paciência, vocês conseguem. E também vou fazer um macarrão. Vamos fazer então uma macarronada com almôndegas. Gostaram? Então, se você gostou, vamos lá. Nós vamos precisar de óleo para fritar, óleo de soja, esse óleo que você está acostumado. Meio quilo de carne moída, qualquer tipo de carne moída. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Um ovo inteiro. Aqui eu coloquei dois dentes de alho bem picadinhos. Meia colher de sopa rasa de sal. Pimenta do reino a gosto. Você pega aí uma bacia, coloca sua carne moída, coloca aquele ovo inteiro. Eu costumo dar uma leve batidinha. Coloca o ovo inteiro. Vamos colocar o alho. Então, meus amores, quem quiser pode colocar uma cebola picadinha no lugar do alho, tá? Quem quiser colocar cebola e alho, tudo bem, tá? Então, coloquei o alho picadinho, a pimenta do reino e o sal. Tá? E pode colocar a farinha de trigo. Tem gente que usa farinha de rosca, mas eu sou acostumada a usar farinha de trigo mesmo. E aqui, nós vamos amassar. Agora, só colocar a mão na massa. Prontinho. Agora, nós vamos fazer as bolinhas. Eu peguei uma forma, eu vou fazer todas as bolinhas. Vou colocar um pouquinho de óleo. Peguei um guardanapinho de papel. Passei óleo na minha forma pra ficar bem fácil, bem prático. Porque depois que nós vamos fritar. Então, olha lá. Peguei aqui margarina. Você pode passar na tua mãozinha óleo ou margarina. Eu vou passar na minha margarina, tá? E vou começar a fazer as bolinhas. Então, você pega aí, num tamanho mais ou menos assim. Pequenininhas, tá? Não muito grande, porque na hora de fritar, demora. Então, você pega lá. Olha lá. Esse tamanho. Tá vendo? Coloca na forma. Pega de novo. Se não ficar todas do mesmo tamanho, não tem problema. Mas, vamos tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Olha lá. Tão vendo? Então, vou fazer mais uma aqui. E assim. Quando você vê que começou a grudar na mão, você lava a mãozinha. Passa a margarina de novo ou óleo e começa a fazer as bolinhas de novo. Vou fazer todas as bolinhas e já mostro pra vocês. Já fiz todas. Coloquei aqui na minha forma. Essa quantidade que eu passei de ingredientes rendeu 26 almôndegas. Então, agora nós vamos colocar o óleo na panela e vamos fritar. Meus amores, então assim. É... Coloquei aqui as almôndegas do ladinho. Coloquei o óleo na panela. Coloquei aqui uma vasilha com papel toalha pra você colocar depois de frita. Pra ficar tudo bem organizadinho. Pra gente não ficar nervosa, né? Ou nervoso na hora de começar a fritar e tal. E assim. Vou mostrar pra vocês aqui, bem pertinho a panela. Que aqui tem 250 ml de óleo numa panela desse tamanho, tá? Mas você pode colocar ali, mede assim, é um dedinho de óleo. É... E já tá bom pra fritar. Então, eu coloquei 250 ml de óleo aqui dentro. Mas você pode... Mede lá seu dedinho. É um dedinho de óleo na panela, tá? Pra gente fritar. Tá bem quente o meu óleo. Vou colocar devagar. Então, você vai fazendo esse processo. Não precisa ficar mexendo elas, tá? Só dar uma chacoalhadinha na panela. Que vai dar certo. Você viu que ela tá ficando douradinha, assim, igual a minha tá, olha. E daí, você coloca uma lá e corta. Pra ver se dentro tá... Já tá fritinho, tá? Eu vou cortar a minha aqui. Olha lá. Cortei. A minha ainda tá um pouquinho crua. Eu vou fritar mais um pouquinhozinho só. E já vou tirar. Tá? Então... Eu vou colocar de novo aqui, mais uma vez, pra vocês verem. Porque o óleo tava bem quente. Na segunda vez, o óleo já não tá tão quente. Tira elas. Tira elas. E agora, um segredinho. Tirou as primeiras almôndegas, você espera um pouquinho pra o óleo ficar quente de novo, tá? Porque ele dá uma esfriadinha. Então, espera um minutinho e vamos colocar de novo. Agora, não vai fazer tudo aquele espetáculo, né? Como da primeira vez, porque o óleo já não tá tão quente. Olha lá. Coloca uma pertinho da outra. E isso não é coisa pra criança, viu, meus amores? Eu sei que tem bastante criança que me segue aí no canal. Quero mandar um beijo pra todas as crianças. Recebo bastante mensagens. Então, não façam isso, criançada. Tá? Tem que tá com a mamãe ou o papai perto pra fazer almôndegas. E é isso. Vou fritar aqui minhas almôndegas. E já volto pra mostrar pra vocês. Fritei todas elas. Vou cortar uma. Pra vocês verem dentro, como que fica. Olha lá. Tão vendo? E agora, nós vamos lá nos ingredientes do molho. Para o molho, nós vamos precisar de óleo. Uns dois fiozinhos de óleo que nós vamos colocar na panela. Eu peguei aqui três tomates. Piquei eles. Estão bem madurinhos. Extrato de tomate. Aquele que eu sempre falo. Não é o molho pronto. Quem quiser usar o molho pronto, pode. Tá? Então, eu vou colocar aproximadamente de três a quatro colheres no molho. Daí, então, extrato de tomate. Uma cebola bem picadinha. Cheiro verde a gosto. Aqui eu tenho pimenta do reino a gosto. É... Coloral. E sal. Tá? Eu vou colocar a metade desse sal. Vou ver se tá bom. E depois a gente coloca mais um pouquinho se precisar. Eu vou colocar aqui. É... Um fiozinho. Dois fiozinhos de óleo. Tá? Liguei no fogo. Liguei no fogo. A panela já tava aquecendo no fogo, tá? Eu tinha desligado. Então, agora já tá quentinha a minha panela. Vou colocar a cebola. Como eu sempre falo, nós vamos esperar murchar um pouquinho essa cebola. Agora que a cebola deu uma murchadinha, nós vamos colocar o tomate. Bastante tomate. Vamos colocar os temperos. O sal. Vou colocar metade daquele sal. Vou colocar a pimenta do reino com o coloral. Quem não quiser colocar coloral, tem gente que não tem costume, não precisa, tá? Coloquei. Eu vou colocar... Acho que agora eu vou deixar fritar mais um pouquinho. Então, nós vamos deixar fritar aqui o temperinho com a cebola, com o tomate. Espera dar uma murchadinha no tomate. Daí, nós vamos colocar aqui o cheiro verde depois, o extrato de tomate, tá? Deixei fritar bem. Ficou essa lindeza. Eu vou colocar aqui. Uma. Duas. Três colheres, tá? De sopa, de extrato de tomate. Dá uma mexidinha. Lembrando que esse molho aqui, pode fazer macarrão e colocar só esse molho, tá? Daí, agora nós vamos colocar o cheiro verde a gosto. Minha vontade era de colocar tudo, mas acho que é muito. Então, coloca lá umas três colheres de sopa. Ou duas de cheiro verde. Mexe bem e agora você experimenta se tá bom de sal, tá? Olha que lindo que já ficou. Então, se você quer fazer esse molho pra fazer uma macarronada e colocar só esse molho, você tem que colocar aqui uma xícara de água, tá? Uma ou até duas xícaras de água e deixar apurar mais o molho pra depois colocar no macarrão. Então, eu vou experimentar. Hum, tá bom de sal. Tá bom já. Então, eu tinha colocado ali meia colher de sopa de sal. Então, você pode colocar uma ponta de colher de sopa de sal, tá? Experimenta. E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar as nossas almôndegas aqui nesse molho e vamos colocar a água até cobrir as almôndegas. Então, olha lá. Você coloca elas ajeitadinhas aí. Bem bonitinhas, uma do ladinho da outra. Eu já deixei a minha água esquentando, tá? Você já deixa uma água quente aí do ladinho. Pra você colocar dentro do molho. Agora, você faz assim. Coloca a água quente no molho. Eu tô colocando a olho, mas você pode colocar duas xícaras de... Duas xícaras daquelas de chá, daquelas que eu sempre falo. É meio litro de água, mais ou menos, que você coloca aqui, tá? No seu molho. Então, eu vou mexer e vou colocar o restante das almôndegas. Coloquei todas as almôndegas aqui e coloquei aquela água. Experimentei e achei que ficou faltando mais um pouquinho de sal, tá? Então, tô mostrando pra vocês tudinho. Pra aí, né? Pra aí, né? Dá tudo certo. Coloquei mais um pouquinho. Você pode mexer elas. E agora, você tampa. Não deixe esse molho secar. Se você ver que tá muito seca... Porque o molho tem que ficar assim, olha. Elas têm que ficar assim. Quando tiver pronto, elas têm que ficar cobertas, tá? Com o molho. Então, você fica de olho aí. Deixa dar uma... Deixa uns 10 minutinhos no fogo até apurar bem. E desliga o fogo, tá? Com a panela tampadinha. Enquanto as nossas almôndegas estão lá, dentro daquele molho maravilhoso, nós vamos fazer o quê? Um macarrão, tá? Porque super combina. Peguei aqui uma panela, coloquei 3 litros de água. Vou colocar um fiozinho de óleo. Vou colocar uma colher de sopa rasa de sal. E vou levar pra ferver, tá? Leva pra ferver. E ferveu, vamos colocar o macarrão. As almôndegas ficaram prontas. Deu uma secadinha no molho. Olha lá. E agora, a água do macarrão já está fervendo. Estão vendo ali? Vamos colocar o macarrão. Essa minha panela, ela é uma espagueteira, tá? Tem várias marcas. A minha é multi-flown. Mas já vi várias marcas no mercado. Só pra vocês ficarem sabendo aí. E agora, eu vou colocar o macarrão inteiro, tá? Coloquei ele inteiro. Dá uma arrumadinha. Fica de olho. Porque agora ele vai começar a amolecer e você já começa a mexer, tá? Mas se a sua panela não for funda, você quebra o macarrão no meio e joga lá. Do jeito que você está acostumado a fazer macarrão aí, tá? Estou mostrando o meu jeito de fazer. E olha lá. Já vai descendo, vai ficando mais mole. E agora, você cozinha o macarrão conforme fala no pacote. Só que assim, eu acredito que eles colocam no pacote que é sete minutos, eu deixo dez, tá? Porque senão fica muito durinho. Eu fico mexendo sempre. Estou usando o macarrão espaguete. Mas você pode usar qualquer macarrão, tá? Eu acho que o macarrão espaguete super combina com almôndegas. Mas você usa qual você quiser. Então, eu volto mostrar pra vocês só quando estiver prontinho aqui. O nosso macarrão tá pronto. É um problema sério pra saber se o macarrão tá pronto, se tá al dente, pra não ficar muito cozido. Então, assim, uma dica que eu dou pra vocês é pega um pouquinho de macarrão, coloca num pratinho aí, joga um pouquinho de água lá, né, em cima, coa água, experimenta. Viu que ele não tá nem tão mole, nem tão duro? Tá no ponto, tá? Você já vai vendo na panela, olha. Ele não tá muito mole, não. Então, esse é o ponto do nosso macarrão. Vamos coar e colocar aquelas lindas almôndegas aqui por cima. Então, vamos coar o macarrão. Olha lá. Eu costumo colocar um pouquinho de água por cima, mas tem gente que não coloca, tá? Não é todo mundo que coloca. Então, só um pouquinho. E pronto. Deixa escorrer bem. Vamos colocar no nosso refratário. Então, agora vamos colocar essa lindeza em cima do nosso macarrão. Prestem bem atenção. Olha lá. Imagina você fazendo essa macarronada com almôndegas aí pro maridão, pra visita. Gente, não precisa nem de mais nada. Só isso aqui já tá ótimo. Então, você faz do seu jeito. Coloca as almôndegas aí em cima. Depois, dá uma leve misturada no macarrão. E serve. Serve com queijo. E tudo de bom. O que vocês estão achando? Não está lindo? Eu até... Eu tô até com fome. Perdido. Prontinho. Agora eu vou colocar no pratinho e vou experimentar pra vocês. Vou pegar aqui um pouquinho. Olha lá. Algumas almôndegas. Vou cortar pra vocês, tá? Pra ver como ficou dentro. Olha lá. Bem macia. Estão vendo? Olha. Bem macia ficou nossas almôndegas. Então, é isso, meus amores. Agora, nós vamos experimentar. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Macarrão com almôndegas. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou desse videozinho, clica aí no joinha em gostei. Compartilhe os vídeos com os seus amigos. E se inscrevam no meu canal. Viu, moçada? Então, vou experimentar. Mas antes, quero deixar um beijo muito carinhoso pra todo mundo. E dizer também que eu não tô conseguindo responder. Mas eu tô lendo, tá? Tô lendo tudo. E agora o canal tá crescendo, minha gente. Crescendo. E fica mais difícil de responder. Mas deixa aí seu comentário. Só elogios, tá? Deixa aí. Muitos elogios. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.